Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aqui ó, sempre correndo no YouTube e hoje o tema é o mais interessante, estava conversando aí nos grupos, no pessoal que corre e tal, o assunto era, ah, mas tal tênis é isso, tal tênis é aquilo, tal tênis não sei o que das quantas, porque não sei quem falou isso, não sei quem falou não sei das quantas, e afinal, qual é o melhor tênis de corrida? Qual é o que você gosta mais? Qual é o melhor dos melhores? Será que é o novo com a placa disso, com a placa daquilo? Como que você define o melhor tênis de corrida? Fica a dúvida. O assunto começou quando falaram que não sei quem, testou não sei qual tênis, que fez não sei o que, aí a pergunta é, mas quantos quilômetros que o não sei quem usou o tênis do não sei quem das quantas? E aí começou aquela história, não, mas esse fez, aquele não fez, é, não é? Será que fez mesmo? Eu corro há 15 anos, eu testei tênis para, desde 2009, 2000 e, sei lá quando, acho que 2007, eu testava tênis para a revista Contra Relógio, cheguei a testar um tênis para outra revista, Hunter Sword, já testei vários tênis, eu sempre coloquei alguma coisa no blog, só que assim, quando eu coloco sobre o tênis, ninguém mais quer saber, né, porque eu testei o tênis, as pessoas, o tênis lança na segunda-feira e na segunda-feira tarde as pessoas já estão cravando que é o melhor tênis da vida, e se você acompanhar a pessoa durante um mês, ela não usou o tênis nem um dia, nem antes, nem durante, nem depois, mas cravou que é o melhor tênis da vida. Então, esse é o grande problema da internet, mostrar o tênis bonito, mostrar as coisas legais, todo mundo mostra. Agora, realmente, utilizar, usar, ter uma experiência, ou falar prós e contras, isso daí é difícil. O cara que fala contra é porque comprou, ficou bravo, porque gastou, e aí ele vai lá e fala mal porque realmente teve algum problema. E o cara que fala bem é aquele que quer ser o amigo da marca, que quer ser garoto propaganda, que quer ganhar alguma coisa com isso. Infelizmente, essa é a realidade não do Brasil, mas do mundo. Então, o melhor tênis de corrida, na minha opinião, é... Sempre que me perguntam qual é o melhor tênis, a minha resposta é... Primeiro, qual é o seu objetivo com a corrida? Você quer correr de verdade, correr forte, correr pra ganhar a corrida? Você quer simplesmente qualidade de vida? Você vai correr na esteira da academia? Ou você vai sair na rua todo dia pra correr loucamente, colecionando quilômetros e desbravando todas as provas que tiver pela frente? Pergunta número um. Pergunta número dois. Quanto você tem de dinheiro pra poder gastar num tênis? Você quer gastar no top master mais caro de todos, que não necessariamente é o melhor? Ou você quer gastar um valor que seja de acordo com o que você pretende correr, de acordo com o que você tá iniciando, ou de acordo com o quanto a sua realidade cabe? Porque não adianta nada você entrar num crediário dez vezes de não sei quanto, e quando chegar na décima parcela, seu tênis já acabou faz cinco meses, porque você realmente utilizou o tênis. Então isso daí é muito importante. O quanto você pretende correr, o qual é o seu valor. E aí tem outra coisa que eu sempre pergunto. Não adianta falarem pra você que o modelo tal, o modelo não sei das quantas, é bom, é não sei o que lá, se você olhar pro tênis e não achou ele bonito. Como assim você vai comprar um negócio que falaram que é bom, só que você não acha ele bonito? Eu não consigo usar uma coisa que eu não acho bonita. Eu não uso uma roupa, eu não uso um tênis, eu não uso uma coisa que não me agrade. Eu acho bem complicado você comprar algo, você utilizar algo que você não se sinta bem. Assim, é uma questão de gosto, entendeu? Você tem que priorizar o quê? O seu bem-estar. Se você se sentir bem utilizando aquele modelo, não importa o que os outros acham, se é feio, bonito, mais ou menos. Você se sentiu bem? Então beleza. Então assim, ah, mas eu gosto de mais amortecimento, mais isso, mais aquilo, eu gosto de mais leve, mais pesado. Então, todas as marcas têm essas opções. Pronado, supinado, mais leve, mais amortecimento, mais isso, mais aquilo. Todas as marcas têm. Alguém chegar pra você falar que a marca X não presta porque é ruim disso, daquilo, daquilo outro, aí você pergunta, como assim uma marca que tem 20, 30, 40 anos não presta? Como que a pessoa pode cravar isso? O que a pessoa pode dizer é falar assim, eu não me adaptei com o modelo tal da marca tal. Agora, falar que todos os modelos da marca X ou da marca Y não presta, ou que qualquer modelo da marca Y, X ou H é maravilhoso, tem coisa errada. Infelizmente, nesse meio da internet, eu já ouvi histórias e já vi histórias de pessoas perguntarem assim, pô, mas qual é o melhor tênis? Ah, o melhor tênis é o que me derem. O melhor tênis é o que me pagarem pra falar que é bom. O melhor tênis é o que me levar pra passear. O melhor tênis... Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade. Não necessariamente é o melhor tênis. Eu já passei por situações que vieram falar assim, ah, mas você tá falando que o tênis é bom. Eu falei, meu, eu nunca falei que o tênis é bom. Agora, olha as minhas últimas provas e vê como que eu fui. Se eu corri com o tênis, se eu tive um desempenho bom, se eu terminei bem, se eu tive bolha, se eu tive alguma coisa. Então, beleza, eu não preciso falar se é bom ou ruim. O tênis fala por si. Se eu uso ele uma vez, duas, três, cinco, dez, cinquenta, é porque ele é bom. Hoje em dia, pelo menos, eu tenho uns doze pares de tênis novos, bem bons, bem, assim, utilizáveis, que eu posso escolher. Então, assim, se você me vê usando o tênis X, e eu termino o treino bem, feliz, contente, no dia seguinte, se ele não molhou, não deu nenhum problema, e eu continuo usando, é porque o tênis é bom. Talvez eu não use ele todos os dias, mas ele é bom. Se ele fosse ruim, eu usaria um dia pra passear com o cachorro e já aposentaria ele, já não ia rolar. Entendeu? Porque pra correr, a gente tem que se sentir confortável. Primeiro, confortável. É gostoso, é legal, você tem que curtir. E pra comprar, não adianta você comprar o que falaram, que é bom. Ah, e o tênis não sei das quantas, vai baixar meu tempo. Não, quem vai baixar o seu tempo é o seu treino. Se você treinar, você vai baixar o tempo. Se você participar do treinamento direitinho e tal, não importa se é de conguinha, de quixute, de bamba, isso aí é pros velhinhos que conhecem, porque a galera nova nunca ouviu falar desses nomes. Não importa qual é o tipo, o importante é que você vai correr bem de acordo com o seu treinamento. Então, antes que eu me esqueça, assina o canal, em algum lugar eu não sei aonde é, mas assina aí. E aí fica uma pergunta pra vocês. Vocês querem que eu faça um vídeo falando dos tênis que eu usei ultimamente? Ultimamente, que eu digo assim, são pelo menos umas 15 marcas diferentes, com muitos quilômetros rodados. Se quiser, deixa um comentário aí, e aí eu começo a fazer os vídeos. Se você comentar querendo que eu faça um vídeo falando sobre os tênis, deixa um comentário aí, fala pros amigos assinarem o canal, deixa um comentário, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais a respeito disso. Beleza? Então é isso aí, sempre correndo, assina o canal, clica no sininho, passa pros amigos, não dá spoiler, fala pra galera ver o vídeo, e comentar no final, que aí eu animo de fazer mais alguns aí. Beleza? Começando a gostar da brincadeira, mas precisa da galera participando, né? Senão não adianta nada. Valeu? Sempre correndo, deixa seu joinha, assina o canal, faz o blu 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 aí. Se tiver bastante visualização e comentário, eu começo do tênis dos mais atuais, pros mais antigos, mas já com bastante rodagem todos. Beleza? Valeu? Sempre correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti